Artur Duval, a gestão Ricardo Nunes, olha só, cara, é como ver o PT apoiando o Hamas, assim, são coisas que eu jamais imaginaria. Está sendo acusada de superfaturamento, tá? A Prefeitura de São Paulo gastou 400 reais por unidade de uma armadilha contra o mosquito Aedes aegypti. Um mosquito transmissor da dengue, pra quem não sabe, tá? E tem uma versão similar, que é desenvolvida dessa armadilha, pela Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, ao custo de 10 reais. Mas a Prefeitura de São Paulo achou por bem pagar 400 reais, tá? A Covisa, que é a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, comprou as armadilhas em março desse ano por 19 milhões de reais. A aquisição representa 28% do valor empenhado pelo órgão em 2023. Já o modelo da Fiocruz não tem patente e é adotado nos municípios por meio de parcerias com o Ministério da Saúde. Ou seja, um terço do valor do orçamento que tem essa coordenadoria foi jogado ali num negócio que custa 10 reais e eles pagaram 400 reais por unidade. Arthur Duval, fale sobre esse assunto e também dê uma pincelada sobre a gestão Ricardo Nunes, né? Por que que não dá mais pra continuar desse jeito? Não, esse assunto assim, isso é óbvio, não tem o que ser dito. O cara comprou um negócio que custa 10 por 400, acabou. Assim, não há o que ser dito disso, tá? Agora, a gestão Ricardo Nunes, acho que ela pode ser resumida nessa notícia. O Ricardo Nunes, assim, como que você faz pra ser o prefeito mais genérico possível? Como que você pode ser o político, eu não vou chamar de vagabundo, vai, mas o político muito pouco desejável, vamos chamar dessa forma, mas dentro daquilo que é um clichê do político não desejável, vamos chamar assim. Bom, primeiro que ele não é conhecido. Se você sai na rua e pergunta quem é o prefeito de São Paulo, ninguém lembra. Ninguém sabe. Número dois. Seja um cara que suja o seu histórico, seja ser do centrão. Seu posicionamento é de extremo centro. Ele é de extremo centro. Terceiro, guarde todos os recursos que você juntou, aumentando impostos das pessoas, pra gastar no ano eleitoral com a coisa mais, assim, que todo mundo faz, tá? Que é um dinheiro que você gasta, todo mundo vê, parece que você tá trabalhando, e em 3, 4 anos já tá tudo destruído de novo, que é o quê? Asfalto. O prefeito de São Paulo é isso, ele é um grande asfaltador. Ele vê ali uma rua onde tem crianças que não chegam na escola, onde tem postos de saúde que não chegam até as pessoas, onde não tem segurança, as pessoas são assaltadas. Ele fala, já sei como eu vou solucionar o problema dessa rua, eu vou asfaltar. Porque as pessoas ficam sem escola, sem postos de saúde, sendo assaltadas numa rua asfaltada. E aí parece que eu tô trabalhando muito. E é isso que ele fez. O prefeito de São Paulo é um grande asfaltador, então hoje você tem o tremendo conforto de não ser mais assaltado numa rua, que eventualmente tem um buraco, tá? Principalmente se você estiver numa rua de alta movimentação, onde as pessoas vão ter visibilidade praquilo que tá sendo feito, você vai ver provavelmente aquilo sendo assaltado pra você ser roubado numa rua com asfalto novo, pô. Agora, se você também mora em regiões periféricas, aí o assalto também não chega até você, que aí já é demais. Aí provavelmente, muito provavelmente, supostamente, ele poderia, tô falando assim, comprar um líder comunitário pra te convencer a votar no vereador que vai ter lá o número do Ricardo Nunes pra você votar nele na urna quase que de forma automática. O fato é, o Ricardo Nunes não é como o Bruno Covas. O Bruno Covas ganhou a eleição, ganhou a reeleição pra prefeitura, se utilizando na máquina, numa eleição muito pulverizada, portanto, quanto mais candidatos, mais a máquina se destaca. E ele é um cara que tinha um sobrenome muito forte, tanto pra população, quanto pra articulação política de base. O Ricardo Nunes não é isso. O Ricardo Nunes tem muito pouca eloquência, o Ricardo Nunes não tem sobrenome, o Ricardo Nunes é um homem que, para ter apoio político, ele tem que despender de muitos recursos, tá? E a sugestão é cheia de tetos de vidro. Levando em conta que, muito provavelmente, o Boulos já está no segundo turno, quem é que vai disputar a prefeitura com o Boulos? A meu ver, o Kim Kataguiri. Porque você acha o quê? Que o Ricardo Nunes vai ser o candidato à direita? Eu quero lembrar que, na minha eleição, quando o Bolsonaro ainda estava elegível, quando o Bolsonaro ainda era presidente, quando o Bolsonaro estava com a corda toda, tá? Falando contra a pandemia, ele era o cara, ele apoiou o Celso Romano, e o Celso Romano teve o pior desempenho da sua história na prefeitura, tá? Nós, sem tempo de TV, sem nada disso, fizemos o mesmo número que ele, 10%. Agora, o Ricardo Nunes, você acha que o grande impulsionador de Ricardo Nunes vai ser assim, não, agora ele é de direito, o Bolsonaro apoia ele. E outra, eu acho que ele nem quer mais ser o candidato ao Bolsonaro. Exatamente, ele está vendo assim, ele é um cara guiado por planilhas de marqueteiros. O marqueteiro chega e fala assim, olha, o Bolsonaro perdeu em São Paulo, tá? O Bolsonaro, ele tem uma rejeição de quase 60%, de mais de 60% aqui na capital. Ele, meu, então eu vou tentar me aproximar, mas sem me queimar, sabe? Ele ainda está nessa lógica velha. Isso não gruda, irmão. E aí ele vai tentar apostar no voto de máquina, mas ele não é o Bruno Covas. Exatamente. Então... Eu lembro de uma entrevista da ex-presidente Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, atual presidente do Banco dos Brics, a famosa caiu para cima nesse Brasil que premia quem faz coisas como a Dilma fez, né? Me dá até dizer. Não lembro se a entrevista foi para o Al Jazeera, enfim. Mas a jornalista, vocês devem lembrar também, quem é atencioso vai lembrar. Fez uma pergunta para a Dilma que ela ficou ali em maus lençóis, que ela perguntou Dilma Rousseff, você foi presidente da República, comandou as estatais brasileiras, Petrobras inclusa, no maior escândalo de corrupção da história do Ocidente. Você é cúmplice, ou seja, participou desses desvios, ou você é incompetente? Não tem uma terceira coisa aí. Então, quando a gente vê que o prefeito de São Paulo gastou 400 reais por unidade em algo que é da Fiocruz, bem pertinho aqui de São Paulo, bem pertinho da prefeitura também, e que a Fiocruz tem uma versão similar a 10 reais, o prefeito é corrupto ou o prefeito é incompetente? Não tem uma coisa. Ele tem que falar, não, galera, mal, sou corrupto, ou, putz, sou bem incompetente? Não tem, não tem outra, não tem um terceiro motivo, um a mais, não, 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 não. Custa 10 reais. Você pagou 400. Você é corrupto ou você é incompetente? Não tem uma terceira via, uma terceira opção nessa briga. E é isso, né? Eu lembro quando eu estava ali discutindo com o Kim, a questão da prefeitura de São Paulo, ali nas prévias, que ele acabou sendo vitorioso, e uma das coisas do meu discurso, que também já está sendo incorporada pelo discurso do Kim, porque todo mundo está no mesmo time, não dá mais, gente. A gente tem de um lado o Guilherme Boulos, do outro lado esse cara aqui, que vê algo por 10 reais e prefere pagar 400. Parece aquele episódio de todo mundo odeia o Cris, sabe? Que o Cris está tentando vender alguma coisa para o Perigo, e aí o Perigo vai lá e fala, ah, isso aqui é 10, daí o Cris, ah, mas é 12, o inverso, alguma coisa assim. Aí o cara, ah, pode ser 12 então, né? Mas é 14. Só pode ser assim que o Ricardo Nunes comprou ali, essa armadilha para dengue, né? Custava 10 reais, o cara pôs 400. Ou o prefeito de São Paulo é corrupto ou ela é incompetente. Eu consigo ver um terceiro motivo para fazer esse tipo de coisa, né? É como o Milton Friedman falava sobre gastar o dinheiro alheio, né? É impossível que se fosse dinheiro do próprio Ricardo Nunes, será que ele cometeria esse erro? Tenho certeza que não. Mas como é o meu dinheiro, o dinheiro do Renato, o dinheiro do Arthur, do Batista não, que ele não é paulista, mas paulistano, os demais paulistanos estão assistindo. Como é o nosso dinheiro, aí tanto faz, né? É 10 reais, é 400. Deve ter achado até barato, né? Deve ter tentado achar uma oferta de 600, não achou. Vai ser de 400 mesmo. É isso, galera. Esse é o candidato que está se propondo a ser o candidato da direita. Eu não vou cair nesse papinho. Vocês vão cair? Vire, mas recebo. Renan, eu sou de outro estado. Renan, eu sou de São Paulo. Renan, eu sou de outro estado, não sei o quê. Você quer ir no congresso, está com alguma atividade? Renan, não estou com grana, porque às vezes a grana, você está pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você, você vai no congresso. vai entrar em contato com a nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.